BISNARAS KIDS Marcelo Marmelo Martelo e outras histórias de Ruth Rocha Marcelo Marmelo Martelo Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam Às vezes não sabiam como responder Ah, Marcelo, sei lá Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos E por que que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente É nome de ferramenta E por que que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo No dia seguinte, lá vinha ele outra vez Papai, por que que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga E por que que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira E na cadeira, nome de parede E na parede, nome de bacalhau Ai, meu Deus, este menino me deixa louco Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai Sabe, pai, eu acho que o tal de latim botou nome errado nas coisas Por exemplo, por que que bola chama bola? Não sei, Marcelo Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas... e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não Mamãe vive fazendo bolo quadrado? O pai de Marcelo ficou atrapalhado E Marcelo continuou pensando Pois é, está tudo errado Bola é bola porque é redonda Mas bolo nem sempre é redondo E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador Não cadeira, que não quer dizer nada E travesseiro, devia chamar cabeceiro Também, agora eu só vou falar assim Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua Mamãe, quero me passar o mexedor Mexedor? O que é isso? Mexedorzinho, de mexer café Ah, colherinha, você quis dizer Papai, me dá o suco de vaca? O que é isso, menino? Suco de vaca, ora Que está no suco da vaqueira Isso é leite, Marcelo Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele Marcelo, todas as coisas têm um nome E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome Porque senão, ninguém se entende Não acho, papai? Por que eu não posso inventar o nome das coisas? Biri, que tote, chefra Deixe de dizer bobagens, menino Que coisa mais feia Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou Vá brincar, filho Tenho muito o que fazer Mas Marcelo continuava não entendendo a história Dos nomes E resolveu continuar a falar a sua moda Chegava em casa e dizia Bom solário pra todos O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada E Marcelo continuava inventando Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira Depois, o puxadeiro fugiu E o possuidor ficou danado A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada Conversou com o pai Sabe, João Eu estou muito preocupada com Marcelo Com essa mania de inventar nomes para as coisas Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar trabalho Que nada, Laura Isso é uma fase que passa Coisa de criança Mas estava custando a passar Quando vinham visitas Era um caso sério Marcelo só cumprimentava dizendo Bom solário Bom lunário Como era que ele chamava o dia e a noite E os pais de Marcelo Morriam de vergonha das visitas Até que um dia O cachorro do Marcelo O Godofredo Tinha uma linda casinha de madeira Que seu João tinha feito para ele E Marcelo Só chamava a casinha De moradeira E o cachorro De latildo E aconteceu Que a casa do Godofredo Pegou fogo Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade E foi aquele desastre Marcelo entrou em casa correndo Papai Papai Embrazou a moradeira do latildo O que menino Não estou entendendo nada A moradeira papai Embrazou Eu não sei o que é isso Marcelo Fala direito Embrazou tudo papai Está uma branqueira danada Seu João Percebia a aflição do filho Mas não entendia nada Quando seu João Chegou a entender Do que Marcelo Estava falando Já era tarde A casinha Estava toda queimada Era um montão De brasas O Godofredo Ganinha baixinho E Marcelo Desapontadíssimo Disse para o pai Gente grande Não entende nada De nada mesmo Então A mãe do Marcelo Olhou para o pai do Marcelo E o pai do Marcelo Olhou para a mãe do Marcelo E o pai do Marcelo Falou Não fique triste Meu filho A gente faz Uma moradeira nova Para o latildo E a mãe do Marcelo Disse É sim Toda branquinha Com a entradeira Na frente E um cobridor Bem vermelhinho E agora Naquela família Todo mundo Se entende Muito bem O pai e a mãe do Marcelo Não aprenderam A falar como ele Mas fazem força Para entender O que ele fala E nem estão Se incomodando Com o que as visitas Pensam Fim 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 Não Eite Abisnaguinha E as outras histórias Que você falou Que tinha Não era Marcelo Marmelo Martelo E outras histórias Ih É mesmo Então vamos Para a próxima Terezinha E Gabriela Gabriela menina Gabriela levada Gabriela Sapeca Menina Como é que você se chama Eu não me chamo Não Os outros É que me chamam Gabriela Gabriela Serelepe Menina Para onde vai Essa rua A rua Não vai não É a gente Que vai nela Gabriela Na escola Gabriela Quem foi Que descobriu O Brasil Ah Professora Isso é fácil Eu só queria saber Quem foi Que cobriu Gabriela Não deixava A professora Em paz Professora Céu da boca Tem estrelas Professora Barriga da perna Tem umbigo Professora Pé de alface Tem calos Gabriela Era quem Inventava As brincadeiras Vamos brincar De amarelinha Todo mundo ia Vamos brincar De pegador Todos concordavam Todos queriam Brincar com Gabriela Foi aí Que mudou Para a mesma Rua da Gabriela A Teresinha Teresinha Loirinha Bonitinha Arrumadinha Teresinha Estudiosa Vestia cor de rosa Teresinha Que belezinha Os amigos Vinham contar A Gabriela Teresinha Tem um vestido Com rendinha Teresinha Tem uma caixinha De música Teresinha Tem caixos No cabelo Gabriela Já estava Enciumada Grande coisa Caixos Bananeira Também tem caixos Gabriela Não queria Nem ver Teresinha Menina Enjoada Não sabe Correr Não suja o vestido Só vive Estudando Deus me livre Mas ela é Boazinha Os meninos Diziam Boazinha Nada Ela é Sonsa Mas você nunca Falou com ela Gabriela Não interessa Não falei Não gostei Pronto Mas Gabriela Já estava Impressionada De tanto Que falavam Da Teresinha E Gabriela Começou a se olhar No espelho E achar O seu cabelo Muito sem graça Mamãe Eu queria fazer Cachos No cabelo Mamãe Eu queria Um vestido Cor de rosa Mamãe Eu queria Uma caixinha De música E Gabriela Começou a se modificar Na escola No recreio Gabriela Não pulava A corda E nem brincava De esconde Esconde Ficava Sentadinha Quietinha Fazendo Tricô De tarde Gabriela Gabriela Não ia mais Brincar Na rua Para não Sujar O vestido E à noite Muito em segredo Gabriela Enchia A cabeça De papelotes Para encrespar Os cabelos Os amigos Viam chamar Gabriela Gabriela Vamos andar De bicicleta Agora Agora eu não posso Respondia Gabriela Preciso Ajudar A mamãe A mãe De Gabriela Estranhava Que isso Menina Você não tem Nada Para fazer Agora E Gabriela Com ares De gente Grande Respondia Eu já estou Crescida Para essas Brincadeiras E Teresinha O que Que estava Acontecendo Com Teresinha Teresinha Só ouvia Falar De Gabriela Gabriela Que sabe Pular corda Gabriela Usa rabo De cavalo Para o cabelo Não atrapalhar Gabriela Usa calças Combridas Teresinha Respondia Com pouco Caso Que meninas Mas sem Modos Deus me livre Mas Quando as Crianças Saíam Teresinha Pedia Mamãe Eu quero Umas calças Compridas E no fundo Do quintal Teresinha Treinava Pulando corda E amarelinha Para ir brincar Na rua Como Gabriela E na primeira Vez Que as duas Se encontraram A turma Nem queria Acreditar Gabriela Fazendo pose De moça De cabelo Cacheado Sapatos De pulseirinha Vestido Todo Bordado Gabriela Empurrando O carrinho Da boneca Comportadíssima Teresinha Pulando Sela Assoviando Levadíssima As duas Se olharam No começo Desconfiadíssimas Depois Começaram A rir Porque Estavam Mesmo Muito Engraçadas Agora Teresinha E Gabriela São Grandes Amigas E cada Uma Aprendeu Muito Com a Outra Gabriela Sabe a lição De história Do Brasil Embora Seja ainda Campeã De bolinha De gude E Teresinha Embora Seja ainda Uma boa Aluna Na escola Já sabe Andar de bicicleta Pular Amarelinha E até Já está Aprendendo A fazer Suas Gracinhas Ontem Quando a Professora Perguntou A Teresinha Minha Filha O que é Que você Vai ser Quando crescer Teresinha Não teve Dúvidas Vou ser Gente Grande Ué Fim Eita Bisnaguinha Fim Lá no início Você falou Que era a história Do Marcelo Marmelo Martelo E outras Histórias Outras Histórias No plural E você Só leu Mas Teresinha E Gabriela Ou seja Está faltando Pelo menos Mais uma Ai É mesmo Vamos para a próxima História Então O dono Da bola Este é o Caloca Ele é um Amigo legal Mas Ele não Foi sempre Assim não Antigamente Ele era O menino Mais Enjoado De toda A rua E não Se chamava Caloca O nome dele Era Carlos Alberto E sabem Por que Ele era Assim Enjoado Eu Não tenho Certeza Mas Acho Que é Porque Ele era O dono Da bola Mas Deixe-me Contar A história Do começo Caloca Morava Na casa Mais Bonita Da nossa Rua Os Brinquedos Que Caloca Tinha Vocês Não Podem Imaginar Até Um Trem Elétrico Ele Ganhou Do avô E tinha Bicicleta Com farol E buzina E tinha Tenda De índio Carrinhos De E uma bola De futebol De Verdade Caloca Só Não Tinha Amigos Porque Ele brigava Com Todo Mundo Não Deixava Ninguém Brincar Com Os Brinquedos Dele Mas Futebol Ele Tinha Que Jogar Com A gente Porque Futebol Não Se Pode Jogar Sozinho O Nosso Time Estava Cheio De Amigos O Que Nós Não Tínhamos Era Bola De Futebol Só Bola De Meia Mas Não É A Mesma Coisa Bom Mesmo É Bola De Couro Como A Do Caloca Mas Toda Vez Que A Gente Ia Jogar Com Caloca Acontecia A Mesma Coisa Era Só O Juiz Marcar Qualquer Falta Do Caloca Que Ele Gritava Logo Assim Eu Não Jogo Mais Dá Aqui A Minha Bola Ah Caloca Não Vai Embora Tem Espírito Esportivo Jogo É Jogo Espírito Esportivo Nada Berrava Caloca E Não Me Chamem De Caloca Meu Nome É Carlos Alberto E Assim Carlos Alberto Acabava Com Tudo Que Era Jogo A Coisa Começou A Complicar Mesmo Quando Resolvemos Entrar No Campeonato Do Nosso Bairro A Gente Precisava Treinar Com A Bola De Verdade Para Não Estranhar Na Hora Do Jogo Mas Os Treinos Nunca Chegavam Ao Fim Carlos Alberto Estava Sempre Procurando Encrenca Se Beto Jogar De Centro Avante Eu Não Jogo Se Eu Não For O Capitão Do Time Vou Embora Se O Treino For Muito Cedo Eu Não Trago A Bola E Quando Não Se Fazia O Que Ele Queria Já Se Sabe Levava A Bola Embora E Adeus Treino Catapimba Que Era O Secretário Do Clube Resolveu Fazer Uma Reunião Esta Reunião É Para Resolver O Caso Do Carlos Alberto Cada Vez Que Ele Se Zanga Carrega A Bola E Acaba Com Treino Carlos Alberto Pulou Vermelhinho De Raiva A Bola É Minha Eu Carrego Quantas Vezes Eu Quiser Pois É Isso Mesmo Disse O Beto Zangado É Por Isso Que Nós Não Vamos Ganhar Campeonato Nenhum Pois Azar De Vocês Eu Não Jogo Mais Nessa Droga De Time Que Nem Bola Tem E Caloca Saiu Pisando Duro Com A Bola Embaixo Do Braço Todas As Vezes Que Carlos Alberto Fazia Isso Ele Acabava Voltando E Dando Um Jeito De Entrar No Time De Novo Mas Daquela Vez Nós Estávamos Por Aqui Com Ele A Primeira Vez Que Ele Veio Ver Os Treinos Ninguém Ligou Ele Subiu No Muro Com A Bola De Baixo Do Braço Como Sempre E Ficou Esperando Que Alguém Pedisse Para Ele Jogar Mas Ninguém Disse Nada Quando Xereta Passou Por Perto Ele Puxou Conversa Que Tal Jogar Com Bola De Meia Xereta Deu Uma Risadinha Serve Um Dia Nós Ouvimos Dizer Que O Carlos Alberto Estava Jogando No Time Do Faz De Conta Que É O Time Lá Da Rua De Cima Mas Foi Por Pouco Tempo A Primeira Vez Que Ele Quis Carregar A Bola No Melhor Do Jogo Como Fazia Conosco Se Deu Muito Mal O Time Inteiro Do Faz De Conta Correu Atrás Dele E Ele Só Não Apanhou Porque Se Escondeu Na Casa Do Batata Então O Carlos Alberto Resolveu Jogar Bola Sozinho A Gente Passava Pela Casa Dele Via Ele Batia Bola Com A Parede Acho Que Que Parede Era O Único Amigo Que Ele Tinha Mas Eu Acho Que Jogar Com A Parede Não Deve Ser Muito Divertido Porque Depois De Três Dias O Carlos Alberto Não Aguentou Mais Apareceu Lá No Campinho Se Vocês Me Deixarem Jogar Eu Empresto A Minha Bola Nós Não Queremos Sua Bola Não Ué Por Que Você Sabe Muito Bem No Melhor Do Jogo Você Sempre Dá Um Jeito De Levar A Bola Embora Eu Não Só Quando Vocês Me Amolam Pois É Por Isso Mesmo Que Nós Não Queremos Só Se Você Der A Bola Para O Time De Uma Vez Ah Essa Não Está Pensando Que Eu Sou Bobo E Carlos Alberto Continuou Sozinho Mas Eu Acho Que Ele Já Não Estava Gostando De Estar Sempre Sozinho No Domingo Ele Convidou O Xereta Para Brincar Com Um Trem Elétrico Na Segunda Levou Beto Para Ver Os Peixes Da Casa Dele Na Terça Me Chamou Para Brincar De Índio E Na Quarta Mais Ou Menos No Meio Do Treino Lá Veio Ele Com A Bola De Baixo Do Braço Oi De Me De De Verdade Nós Todos Estávamos Espantados E Você Nunca Mais Pode Levar Embora E O Que É Que Você Quero Em Troca Eu Só Quero Jogar Com Vocês Os Treinos Recomeçaram Animadíssimos O Final Do Campeonato Estava Chegando E Nós Precisávamos Recuperar O Tempo Perdido Carlos Alberto Estava Outro Jogava Direitinho E Não Criava Caso Com Ninguém E Quando Nós Ganhamos O Jogo Final Do Campeonato Todo Mundo Se Abraçou A Gente Gritava Viva O Estela Dalva Futebol Clube Viva Vivo Catapimba Viva Vivo Carlos Alberto Viva Então O Carlos Alberto Gritou Ei Pessoal Não Me Chamem De Carlos Alberto Podem Me Chamar De Caloca Fim Esta História Foi Contada Pelos Bisnagas Kids Galerinha E Não Esqueça De Se Inscrever No Canal E Deixar O Seu Joinha Até A Próxima